e fala galera beleza pedro que eu tô dizendo mais um vídeo pra vocês e hoje mano eu vim trazer como ter dois FR em seu celular em um celular tipo você tem dois FR em um celular essa daqui era eu tinha feito em outro celular essa conta só que eu trouxe pro celular que eu consegui esse método aí de ter dois FR em um celular eu tô aqui com a plantagem do GTR que eu trouxe um vídeo pra vocês beleza lembrando que todos os links vão estar na descrição então se você for novo já se inscreve no canal não custa nada só colocar no vermelhinho é deixar seu like ative as notificações que é o sininho beleza mano vamos agora agora vou ensinar porque sem enrolação porque é um procedimento um pouco complicado beleza vai demorar um pouquinho se o vídeo for longo assiste a tua final para não houver dúvidas sobre isso beleza vou tá entrando aqui para mim tá vendo aí eu tô entrando aqui para eu tá mostrando para vocês como é que faz aí o download da segunda versão aí do FR Legend e para provar para vocês só rapidão aqui ó tá aqui meu segundo FR ó vou minimizar ele aqui ó vou minimizar ele aqui ó vou entrar no meu outro FR tá aqui FR da gente eu entrei ó eu entrei ó que é o minha conta normal eu só uso aquela conta só para gravar vídeos mas essa aqui é a minha conta principal aquela é o só para tipo pegar as plantagens e tal ó tá aqui minha segunda conta ó ao vivasso aqui para vocês ó tá aqui a conta tá aí deixa eu mostrar aqui para vocês e tá aqui a segunda conta 2 FR em um celular beleza eu vou tá entrando aqui no aplicativo para tá mostrando aí para vocês qual é o aplicativo beleza então vou entrar aqui no aplicativo já que eu vou então mano o aplicativo que a gente vai tá usando vai ser esse aqui Parallel Space eu não sei se é assim que fala mas eu leio assim beleza então é esse aplicativo que a gente vai tá usando para tá clonando aí o segundo FR beleza vou tá abrindo aqui o aplicativo quando você lembrando que o link para download vai tá aí na descrição é eu vou clicar em abrir você clica em abrir quando está lá né beleza eu vou tá aqui o meu FR agora vou tá lembrando que não dá para você instalar mods só se você usar o APK editor aí vai dar para você tá colocando mods mas dá para você colocar tipo uma com dinheiro finito e uma com dinheiro normal beleza então aqui tá aqui meu segundo FR agora eu vou tá ensinando para vocês mas quando você antes disso eu vou só apagar aqui para mostrar para vocês quando você está lá ele vai ter alguns aplicativos mas você apaga de novo é você clê é eu uso esse aplicativo para uso pessoal então tem alguns algum aplicativo aqui que eu uso é adicionar apps você clica em cima quando você clicar em cima vai carregar aí vai aparecer alguns marcados você desmarca você desmarca aí tipo você desmarca os outros aplicativos você clica no FR legend e adicionar lembrando que quando você apertar em adicionar o jogo automaticamente ele vai criar uma conta do velho beleza então agora eu vou tá ensinando a vocês como tá colocando seu FR legend com o dinheiro infinito beleza tipo um com normal ou com dinheiro infinito beleza eu vou tá pagando esse FR agora eu vou tá entrando aqui nos meus arquivos para estar mostrando para vocês beleza eu vou entrar aqui já que eu vou então mano para você tá tendo um com dinheiro infinito e outro com normal você vai ter que fazer a seguinte coisa lembrando que tá passando vídeo aí no card vai estar na descrição também o vídeo do download do APK que é com dinheiro infinito beleza eu vou tá instalando aqui só para mostrar para vocês aí você vai estar lá você está no jogo vou deixar um time-lapse aqui para vocês só não vai passar em poucos segundos vou deixar instalando aqui e já que eu volto com vocês beleza mano eu acabei de esquecer que eu tenho o FR original instalado no meu celular é instalado no meu celular entendeu é então tipo não vai estar lá vai dar aí vou estar apagando aqui e instalar novamente já que eu volto beleza por isso que deu eu vou até mostrar vou sair e tá aqui o FR o que eu já tinha né eu vou pegar editar e vou estar apagando aqui beleza vou estar apagando normal aí eu venho aqui de novo novamente vem concluído aí eu vou fazer o download novamente aqui ó lembrando que você tem que fazer o download do APK no canal vai vai tá no link na descrição tá aparecendo o card de novo aí você clica em instalar beleza normal vou esperar instalar aqui e quando instalar eu volto novamente então mano já instalei aqui se você tiver uma conta por exemplo no dinheiro normal você não abre senão vai logar sua conta com o dinheiro normal e vai aparecer com o dia definido você vai perder tudo que você conquistou beleza quando instalar você vai apertar em concluído apertar em concluído agora eu vou direto lá para o aplicativo e vou estar mostrando para vocês como que vai funcionar a partir de agora beleza vou entrar aqui já que eu vou entrar no aplicativo então quando você instalar o seu FR você não abre o FR que instalou você aperta em concluído e não abre ele você vem aqui no aplicativo que eu acabei de citar para vocês aí você vem adicionar app quando você clicar em adicionar app vai aparecer alguns selecionados você desmarca esses outros e clique em FR e em adicionar beleza vai adicionar aí o FR Legends beleza adicionou quando você adicionar tudo certinho você clica em abrir você clica em abrir o meu ele já vai estar logado porque eu já criei uma conta que é a conta que eu falei para vocês que é do canal tal que eu vou fazer vídeo aí quando você clica em close vai estar abrindo normalmente mano vai ser um vídeo longo mas eu vou tentar explicar o máximo para dar tudo certo beleza tá abrindo aqui aqui abriu deixa eu sair dessa parte e já tá logada a minha conta deixa eu só tirar o som aqui não aguardo esse jogo então já tá logada a minha conta a minha segunda conta beleza você caso você comece do zero você vai comprar o carro só para sua conta fica salva beleza eu já tenho alguns cartão já ficou salvo você comprou alguma coisa tipo um carro ou o seu carro faz alguma coisa compra o carro coloca uma pontagem já fica salvo quando ficar salvo você vai sair dessa dessa parte do jogo você vai sair quando você sair você clica aqui você vai no fr que você acabou de falar eu não sei como apaga mas você apaga aí do jeito que você quer você clica em editar apago fr apk apagou beleza pronto apagou aí já fica salvo a sua conta eu vou abrir o aplicativo aqui ó ó e o fr daqui sumiu o fr daqui sumiu mas calma que a sua conta não foi apagada então vou eu vou aqui ó eu vou sair venho aqui na playstore aí venho aqui na barra de pesquisa venho pesquisar fr 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 legente beleza vai aparecer o jogo aqui você vai clicar em instalar beleza vai estar instalando o jogo aqui vou deixar mais uma eita minha memória tá cheia braga deixa eu apagar alguma coisa aqui lembrando que eu vou borrar essa parte porque tem alguns aplicativos aqui que eu não posso estar mostrando pra vocês é deixa eu ver deixa eu apagar isso aqui pronto aí já vai estar instalando agora aí pra vocês beleza eu vou deixar um timelapse desinstalando e já que eu volto beleza beleza mano acabou de instalar o fr original vocês estão vendo tudo a vivo vai ter poucos cortes esse vídeo beleza vou clicar aqui ó em abrir acabou de instalar ó vai estar abrindo aqui o fr deixa eu apagar esse aqui vai estar abrindo o fr carregando ó tá carregando beleza vamos esperar beleza carregou ó já tá aí ó minha conta minha primeira conta vou ficar aí tirar o áudio aqui porque incomoda beleza tá aí já minha segunda conta eu vou eu vou tá entrando aqui ao vivas na minha quer dizer a minha primeira conta é essa a segunda é outra ó vou sair daqui ao vivas aqui pra você ó vou entrar aqui no aplicativo o aplicativo é esse aqui você clica em cima aí aí quando você está lá você vem em adicionar apps que você instalou a versão original aí aquela tá você criou lá aquela conta você desmarca isso aqui aí vem em fr e adicionar mais uma vez beleza adicionou você abre novamente o fr que é do aplicativo lembrando que o link vai estar aí na descrição do aplicativo ó vai estar carregando meu meu segundo fr beleza deixa tá carregando aqui autentí 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 não sei lá que eu tô falando tá carregando aí pra tá entrando na ferra desculpe se o vídeo tá longo mas é que eu tô tentando explicar o máximo pra vocês mano ó abriu deixa eu tirar a música chata como sempre porque incomoda beleza beleza tá aí a minha segunda conta ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó deixa eu fechar esses outros aplicativos então tá aí ó a minha segunda conta tem 2 frs agora no celular ó tem o da conta original e tem o da conta de que é o hack mano então é isso aí que eu queria ensinar pra vocês pra vocês estarem jogando com 2 contas do fr da gente tipo uma conta normal e uma conta hack beleza mano e espero que não esteja surgido dúvidas caso esteja surgido dúvidas comenta aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos os comentários deu coraçãozinho pra todo mundo beleza mas eu tenho certeza que vocês não tiverem dúvida e comenta aí se você quer que eu ensine como instalar mod nessa segunda versão aí que é usando o apk editor beleza se tiver muito comentário pedindo eu posso estar ensinando aí vocês como tá colocando mods comenta aí nos comentários ideias de vídeo que eu posso estar trazendo pra vocês beleza siga meu instagram que tá aparecendo aí na tela meu instagram no canal se inscreva no canal se não for inscrito e eu acho que é só isso que eu tinha que falar pra vocês lembrando que todos os links do aplicativo que eu citei aqui no vídeo vai tá aí na descrição então manos esse aí foi o vídeo se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito falou nós e fui tchau 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 tchau